Muito bem, retornando à casa para gravar mais alguns programas. E serão temáticos, e dessa vez eu escolhi a felicidade como um tema de reflexão aqui na TV5. Eu tenho dito que esta geração tem confundido felicidade com algo que se possa adquirir, algo que se possa tocar. Eu tenho dito que felicidade não é algo que você pega na mão. A felicidade não é um carro, a felicidade não é uma viagem, a felicidade não é roupa de marca que você usa. Eu conheço tanta gente que tem tanta coisa. Eu costumo dizer que eu conheço mendigos que moram em palácio. Pessoas que têm muita coisa, têm muitos bens, mas não são felizes. Eu acompanhei alguns doentes terminais no Hospital do Câncer, no Rio de Janeiro, na Cruz Vermelha. E quando você acompanha um paciente terminal que está nos últimos dias de vida, em nenhum momento ele pede que quer comprar algo, que quer possuir algo, que quer viajar. O que ele quer é momentos com as pessoas que ele mais ama. É poder usufruir um pouquinho mais da vida, dos momentos que tiveram significados. Eles querem tomar café com os parentes. Eles querem poder simplesmente, num domingo, poder deitar no sofá e conversar com os pais ou conversar com a esposa. Então a felicidade é algo que você vivencia. A felicidade não está nas coisas. A felicidade está em como você vivencia essas coisas. Então fica uma dica para você ter um pouco mais de profundidade, de intensidade com as pessoas que você ama. Porque lá no final da vida, você vai perceber que o que mais importou, e a palavra importa, porte, é aquilo que você tem. E in é aquilo que está dentro. E você vai perceber o que mais importa, ou seja, o que tem mais significado. São os momentos que você viveu com as pessoas que você ama. Pense nisso.